A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luz no mar clarão do céu irradiou Vem pra nunca mais sangrar Meu grande amor, quem é você? Criatura de um profundo céu Linda mulher, louca mulher Minha, deixa de pesar Deixa eu viver Livre para amar Flor da que descendo se aflou Como se fez Foi pra nunca mais Deixar a luz do sol Eu sei que és Rainha do meu carnaval Linda mulher, louca mulher Minha Luz no mar clarão do céu No céu irradiou Vem pra nunca mais sangrar Meu grande amor, quem é você? Criatura de um profundo céu Linda mulher, louca mulher Minha 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 Deixa de pesar Deixa eu viver Livre Para amar Não sei o que fazer Com a minha depressão Agora vai Minha vida vai Eu amo Reclamo Eu sou Voste Voste